Para que nós possamos curar os enfermos em nome de Jesus para as nossas mãos Porque assim é que é que nós, Senhor, só gastamos as vidas Eu preciso, Senhor, mas foi bem, querido Aleluia! Vejo os céus abertos sobre nós Neste lugar e como chuva Vejo aqui se derramar Sobre cada um, porção de autoridade e poder E do Espírito Santo são Vejo descer, você é criadinho O som que vem do alto pra curar doente O som que vem do alto pra te renovar O som que vem do alto pra encher a gente O som que vem do alto pra poder mostrar Que existe um Deus do céu que nos incapacita Que leva e a outra me usa a profetizar E eu sou perdido sobre a tua vida É aqui nessa igreja vai acontecer Que mais de Deus diz como é do poder E quem você está usando pode contemplar A glória do Senhor em este lugar Cheio de alegria e o coração feliz Seu mundo ficou fraco e alabatido É novo na esperança do desesperado Seu mundo que é fiel Ele está aqui nessa noite, sabe pra quê? Na luta, Deus do ar Amém? Eu venci, Senhor, que tu estás aqui nesta noite, a terra nasceu minha vida, amedulha. O pão que vem do alto pra curar doente, o pão que vem do alto. O pão que vem do alto, na gassuragai, na bachai, trova gassuragassonai. Ele vive aqui, em nome de Jesus, toda a tua vida. Ele vem te abençoar, Ele vem me arrumar, como é que nessa igreja acontecer. E os lagres e prodígios, o pão do poder, e quem já está ungido pode pôr, levanta a tua mão e clorifica Ele. Ele está aqui nesta noite, receba da parte de Deus um pão. Eu tenho a autoridade do Espírito Santo, toda a tua vida. Aleluia! Eu creio em Jesus, eu nunca venho a curar. Ele aqui nesta noite, vai acontecer. E na final de Jesus, o pão do poder, e quem já está ungido pode pôr, levanta a glória do Senhor neste lugar. E cheio de alegria, o coração feliz, tanto o vigor ao fraco e ao abatido. Envolvando a esperança do desesperado, amando o que é fiel. Ele está no seu lado sempre. É luz abençoar. Eu sei que o Senhor, é luz abençoar. Levanta fogo pra glorificar esse Deus!